Em algum momento da sua vida, você já deve ter pensado que apenas mulheres que nasceram com o dom da dança é que são capazes de possuir um corpo destravado e que isso as torna especiais. Ou talvez já tenha passado aí pela sua mente que apenas você está destinada a ficar de canto e não atrair para si os olhares de admiração quando chega a hora de dançar. Talvez você sinta que a única coisa que você pode fazer é assistir e admirar as mulheres destravadas dançando as trends mais famosas todos os dias e saber que nunca será como elas. Mas eu quero que você deixe esses momentos e pensamentos de lado e pense junto comigo por um minuto. E se você não tivesse martelando aí na sua mente o sentimento de que está fazendo algo de errado toda vez que você tenta dançar? E se você conseguisse se sentir segura com o seu próprio corpo? E se você não tivesse que se contentar e se colocar de lado enquanto todas as suas amigas dançam? E se você não precisasse mais aceitar que apenas aquela sua amiga tenha todos os olhares de admiração? Não ter que passar por esses momentos e sentimentos seria o suficiente para você se sentir aí mais segura? Agora eu quero que você imagine. Imagine você se sentir confortável com o seu próprio corpo completamente destravado. Imagina sentir que todos os olhares de admiração estão direcionados para você. Imagine você sendo inspiração para outras mulheres que gostariam de ter a segurança e o corpo destravado como o seu. E eu não estou falando de você ser uma mulher atirada, inconsequente ou vulgar. Não, não. Eu estou falando de você viver a vida de verdade. Fazer o que você ama sem medo do que vão pensar e você se sentir bem consigo mesma. Eu sei que talvez isso possa parecer tudo muito fora da realidade no primeiro momento. Mas eu posso te afirmar que isso é possível. Assim como você, eu não nasci com o dom de dançar e já estive na pior fase. E busquei por todos os meios possíveis de conseguir me reerguer. Eu busquei maneiras de fazer uma antiga paixão se sentir arrependido de me machucar. Pesquisei formas de tratar da minha ansiedade e depressão. Tentei me sentir bem com o meu próprio corpo. Testei todos os possíveis métodos para tentar parar de me menosprezar ou me comparar com outras mulheres que sempre pareciam ter tudo enquanto eu não tinha nada. E foi nessa minha jornada que eu encontrei a melhor forma de mudar a minha vida. E não só trinhei esse caminho, mas eu ensinei outras mulheres a fazerem o mesmo. Só que dessa vez, de uma forma mais rápida e bem menos dolorosa. Hoje eu recebo quase todos os dias mensagens de gratidão de minhas alunas que passaram por momentos semelhantes e hoje, assim como eu, são mulheres completamente destravadas. Através da minha metodologia, outras mulheres conseguiram se livrar de tudo aquilo que as mantinha travadas e despertaram a sua melhor versão com o estileto dente na prática. São mais de 30 mil mulheres destravadas e transformadas através desta metodologia. E agora chegou a sua vez de transformar o sono, de ter o seu corpo completamente destravado e a mentalidade limitada e a autoestima elevada se transformar em realidade. Não seja mais escrava do seu próprio corpo. Rebra aí essa tábua que te mantém travada e dê o primeiro passo para se tornar uma mulher destravada com o estileto dente na prática. Chegou a hora de decidir que vida você gostaria de vivenciar. Se você for a mulher esperta que eu imagino, vai saber o que fazer agora.